Olha Sinto em minha alma você aqui Olha, ainda nesta noite continuo triste pensando em você Olha, lembro como agora no romper da aurora ter você aqui Mas olha, que saudade imensa você para e pensa e quer me esquecer Não faça, eu peço, não me esqueça E aqui nessa distância que é tão grande Trancado nesse quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena estar tão longe? Se você que eu tanto amo Ah, está distante Olha Eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha Olha Este amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Olha Olha Lembro como agora no romper da aurora ter você aqui Mas olha Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa e quer me esquecer Não faça Não faça Não faça Eu peço Não me esqueça Nunca mais Nunca mais Não me esqueça Não me esqueça Nunca mais Nunca mais Não me esqueça Não me esqueça Tchau, tchau.